Chegou o momento de eu falar os repertórios Coringa para o Enem 2023, vou fazer uma lista aqui de repertórios atualizados que praticamente ninguém usa, que você vai usar e vai ser o primeiro da tua escola, do teu cursinho, dos teus amigos, tu vai dar aula eu vou te trazer aqui alguns filósofos e repertórios que você nunca ouviu falar começar aqui então, primeiro repertório top, super novão, que a gente vai usar hoje é Convenção Americana sobre Human Rights, caraca gostou do inglês né, sobre direitos humanos STF lança a segunda edição do livro Convenção Americana sobre Direitos Humanos pra fim, o que é isso? Que repertório é esse? Nunca ouvi falar esse repertório é um tratado internacional, tipo uma lei internacional em que o Brasil aceita essa lei sim, existem várias leis internacionais que o Brasil não aceita, mas essa lei gosta, ele aceita, ele curte os deputados, os senadores assinaram lá a homologação dessa lei que tem aplicação no Brasil essa lei foi criada em 1969 e essa lei defende praticamente os mesmos direitos que a Constituição Federal defende isso quer dizer que ela é super coringa, que se você tiver essa lei na sua mão, na sua redação você vai conseguir escrever sobre qualquer redação do mundo que tenha o tema do Enem, claro e como que eu uso isso na prática? Profinho, caraca, muito bom você vai começar a tua redação já com a marca temporal pra mostrar que você tá fazendo uma alusão histórica muito lindo, e depois tu vai dizer a sociedade conheceu uma das leis mais relevantes para a história da América Latina dois pontos, tem que usar dois pontos se eu tô botando aqui pra tu usar Profinho, mas como que eu vou usar os dois pontos? tô te mostrando os dois pontos, eu sempre ensino pros meus alunos da Masterclass Enem é uma estratégia de você criar antecipação e de segurar a atenção do teu leitor galera, eu queria falar uma coisa muito, muito importante com todos vocês dois pontos, aí depois eu falo a coisa importante sempre gosto de fazer isso, porque sempre acho que eu vou falar alguma coisa mesmo mas tu percebeu que a sua atenção ficou retida? que você ficou mais segurado? que o vídeo te segurou mais? tô meio gago hoje isso acontece porque os dois pontos, eles trazem esse suspense então o mundo conheceu uma das leis mais relevantes da história recente dois pontos a Convenção Americana de Direitos Humanos cujo texto garante o direito a todos, tá? entretanto, o problema do tema impede que as vítimas venciam o direito descrito pelo tratado ah, tá repetindo direito aqui, direito aqui e direito aqui não, lindo? Nessa parte aqui você vai incluir algum direito relacionado ao tema por exemplo, se o tema da redação for sobre desafios da inclusão do idoso no meio de tal então direito é direito à cidadania, direito à inclusão, direito a qualquer direito que você pode colocar inclusive, se você quiser, lá no final do vídeo eu vou colocar o meu modelo completo para você continuar assistindo porque essa introdução, ela já está relacionada ao modelo segundo repertório é o filósofo John House ah, o prof, igual aquela bala, bala House nada a ver John House, quem que ele é? tirar mil na tua redação, já pensou? agora imagina só você chegando para o teu pai, para a tua mãe, para os todos os amigos, para o teu rapaziado assim olha só a minha nota mil cara, que vai ser muito lindo essa aqui foi a nota da Isabela uma aluna da nossa turma que tirou nota mil eu quero muito entregar esses óculos aqui, ó para o meu próximo aluno ou aluno da nota mil todo mundo aqui na Master Tira Mil ganha esses óculos tu quer? quem quer? fala aí trofim, quero tirar mil também o filósofo John House professor de filosofia política em Harvard caraca, muito top ele desenvolveu inúmeras teses, inúmeros livros, conceitos sobre vários assuntos e quatro são os que eu vou trazer nesse vídeo para você hoje falou sobre desigualdade, sobre uns tem muito, outros tem pouco também falou sobre justiça social que o Estado tem que garantir formas de ser justo de trazer cotas, de trazer não cota, mas trazer condições das pessoas conseguirem se desenvolver sozinhas omissão do Estado, ele também fala disso e também fala sobre, especificamente sobre maldade humana sobre criminalidade e ele traz em uma das suas obras um conceito muito legal chamado véu da ignorância o que significa véu da ignorância? significa dizer que o Estado, ele tem que fechar os olhos e julgar não a pessoa mas ele tem que julgar a ação da pessoa, entendeu? fulano cometeu um crime matou uma pessoa o Estado não vai julgar aquele ser humano o Estado vai julgar o crime significa dizer que a pessoa ainda tem uma solução a pessoa não é uma assassina ela cometeu um crime então o véu da ignorância é uma das formas de o Estado ignorar, não ignorar no sentido de não ligar mas o Estado não presta atenção na pessoa e sim no crime que a pessoa cometeu porque a pessoa, ela pode ser reintegrada à sociedade então o véu da ignorância é uma das formas de fazer uma reintegração do indivíduo que cometeu o delito, entendeu, né? e aí, como é que eu uso o prafinho? o paragraph de um House expoente filósofo do século XX filósofo contemporâneo entendia que as desigualdades sociais e econômicas são obstáculos para a equidade nesse sentido, as vítimas vivenciam em suas rotinas a carente ser denunciada por House na medida em que dei um exemplo anti-lacuna, claro se você já é não inscrito aqui do YouTube já frequente, tu já ouviu falar sobre lacunas argumentativas é sim ou não? sim, se você não é é porque você não é inscrito e tá perdendo muita coisa filósofo Alvin Toffer pra fim, igual a bala Toffer aquela bala, o que é isso? ele fala em bala Toffer tô muito bobinho hoje, né, parei esse cara, Alvin Toffer ele é um filósofo norte-americano e ele denunciou uma coisa ele falou que o Estado, ele é muito doido, né? o Estado, ele cria uma lei e o próprio Estado é incapaz de cumprir a própria lei que ele criou faz todo sentido pra nossa sociedade hoje já para pra pensar que o Enem é uma prova pública ou seja, é o Estado que tá propondo que o aluno da rede pública de ensino é incapaz de fazer vou repetir porque ficou meio confuso o Enem é uma prova pública aplicada para alunos do ensino médio e os alunos do ensino médio público são incapazes de fazer essa prova com a própria base que eles têm incapazes no sentido de não tem condições suficientes tem que sempre recorrer a alguma mais quer dizer que o Estado propõe uma prova e os alunos não conseguem fazer essa prova com a educação que o Estado dá ou seja, o Estado ele é incapaz de sanar as próprias necessidades e tem um texto que eu peguei aqui na internet que é muito bom acompanha a leitura aí ouça a minha voz aliás, eu sabia que a palavra Vinícius Vinícius significa homem de voz agradável e é uma realidade, senhores autoestima tudo em A Terceira Onda que é um dos livros que ele escreveu Toffer escreveu em 1980 Toffer descreveu uma revolução política em curso que estaria transformando em obsoleta as atuais instituições políticas imersas numa crise de vazio político olha que interessante esse conceito de vazio político ele diz que o Estado ele não consegue cumprir as promessas que ele faz e as leis que ele propõe isso gera um vazio político bonito esse conceito, acho também no mais mais do que raiva os cidadãos atualmente expressam repulsa e desprezo por seus líderes políticos e funcionários políticos estou aqui na redação de Enem não está aqui um texto que eu peguei na internet e o sistema político está quebrado e há um vácuo de poder se difundindo então aqui você pode falar usar o Toffer para falar sobre esse vazio político que é um conceito muito bom então em vez de falar sobre conceito de contrato social que muita gente usa e não é errado você usar ideias que todo mundo usa não não tem problema só uma ideia nova é um conceito que você pode usar vazio político que também tem a ver com a questão da omissão estatal e agora toca aí nesse vídeo que eu estou deixando de sugestão para você ver o meu modelo completão bonitão de redação para o Enem 2023 clica aí